A AgriShow 2019 está movimentando a cidade de Ribeirão Preto. A feira completa 26 anos com muitas tendências tecnológicas, inovações para o setor e muito otimismo para os novos negócios. A AgriShow 2019, novamente, nos surpreende, né? Com tudo que a gente pode contemplar de melhor em tecnologia para o mundo do agronegócio, está concentrado aqui. Então é uma grande oportunidade para a gente poder, de fato, ter acesso às tecnologias que estão disponíveis para facilitar a vida do homem do campo. Todo ano vale a pena. É importante que quem não ainda teve a oportunidade de conhecer, que venha. Porque aqui, sim, existe um mundo à parte daquele lá de fora. O Sebrae São Paulo preparou novidades para a edição da feira. A participação no evento tem como principal objetivo demonstrar as novas tendências de inovação e a interação entre pequenos produtores com grandes empresas do segmento. Então, peguei toda a experiência que eu tenho, né? Dos bancos, de trabalhar com a área financeira e trouxe aqui, né? Pesquisei bastante como aplicar isso no agro e estou trazendo aqui nas palestras. E, além disso, eu trouxe também alguns drones para fazer uma demonstração, para mostrar na prática. Porque os drones, eles têm muitos sensores, eles têm muito equipamento, que é o equipamento que a gente usa para digitalizar uma fazenda, por exemplo. A parceria com o Sebrae, o Itaú já é um parceiro. Daí veio a oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho na feira. Foi uma grande honra. Segundo o presidente do Sebrae, Tirso Meirelles, uma das novidades será o lançamento de um programa de olhericultura durante a feira, que visa mostrar a importância da rastreadibilidade no agronegócio. É um programa que a gente tem, nós estamos muito preocupados com esse projeto porque existe uma informação errônea para a sociedade que o produtor utiliza muito defensivos, muito adubos que não deveriam ser usados. Não é a realidade. Mas, mesmo assim, nós temos um programa de rastreadibilidade desses produtos, onde vai ser ótimo. Acho que toda agricultura, todos os processos que nós temos, tanto industrial, comércio, serviço, vai ter rastreadibilidade. E essa rastreadibilidade vai demonstrar que, realmente, onde você plantou, qual terra que você utilizou, quais são os produtos que você utilizou, e vai ter o código aonde que o consumidor for comprar, ele vai levantar e vai verificar direitinho. Então, realmente, é fantástico. Olha, eu estou muito feliz. Estava andando aqui pela feira, recebendo aqui os nossos agricultores, aqui no nosso stand do Sebrae, como também eu fui lá na FAESP Senar. E existe uma integração. A integração é o quê? Você procurar a conexão da modernidade, da tecnologia, para que você possa se manter no campo. Então, é um ponto muito importante, esse trabalho que você faz, para que possa trazer a integração do trabalho. Olha, nós estamos aproveitando esse evento da AgriShow, para fazer o lançamento oficial de um programa setorial de olheiricultura, que a gente estudou bastante para construir esse programa, um programa mais curto, mais focado, ou seja, que ele transforme o negócio dele em uma atividade rentável de verdade, apostando no acesso ao mercado, legislação, permitindo que ele participe de compras públicas, etc., que são variáveis para acessar mercado, e, principalmente, focado no profissionalismo dessa produtividade. O stand do Sebrae inovou com o modelo de fazenda inteligente e experiências com realidade virtual. Tudo isso para a interação do público. A proposta da fazenda inteligente, o Sebrae trouxe junto com algumas startups. Essas startups criaram tecnologias para otimizar questões de tempo, questões financeiras também. Então, cada startup aqui trouxe uma inovação, onde é implementado nessas fazendas. Então, tem tecnologias com drones, tecnologias para análise de solos, tecnologias para análise de gados também. Então, é uma ideia inovadora. Por isso que é o nome Fazenda Inteligente, porque o Sebrae acaba divulgando essas startups. Então, a gente percebe que muitas pessoas até mesmo não conheciam essas tecnologias. Então, o Sebrae veio para inovar e as pessoas estão até se surpreendendo com tanta inovação e tecnologia que está apresentando para o pessoal. Legenda Adriana Zanotto